Ficou na frente, Luiz Fernando, bom passe, o chute pro gol! Queimou com a canhota o Matheus Frizo, uma bomba em cima do Ellison. Escanteio pro Tom Benzzi. A equipe do Tom Benzzi chega pelos lados, né? Sempre pelos lados. Ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, tem muita velocidade. E ali travou no meio, conseguiu o Bruno Silva. A bola sobra de longe, o chute pro gol! Felipe! Pegou em dois tempos, segurou a bola difícil. No canto direito ele ficou bravo, porque ninguém fez a marcação, né? Chegava a Caldense primeiro com o Aslin. Depois do chute de longe, o Aroá arriscou, foi bem o goleiro. Lá vem, ó, Tom Benzzi chegando, Ian. Botou na esquerda, boa bola, Luiz Fernando. Deu um tapa na frente, cruzamento pra trás! Pra fora! Só que o Ian Rolim tirou a bola do pé do Keké. O Keké tava ali, ó, só esperando pra fazer o gol. Faltou comunicação e sobrou vontade, ó. Só que tava limpo, hein? Era o Keké, ia ficar sozinho. O Fernando, insinuante, bom passe na frente. Ajeitou, Cleiton, cruzamento, nada, pintou de cabeça, espalma o goleiro! Seio, foi certeiro, hein? Vinha fechando ali pelo meio, ó. Só desviou, escolhendo o canto. O Keké, o Carl Ellis fez canto. Vem, Tom Benzzi, bola pra área na marca do pênalti, desviou! Agora foi! Gol! Do Tom Benzzi, Joseph número 3! Na marca de 44 minutos do primeiro tempo! O escanteio batido na área na marca do pênalti. Ele subiu lá. Olha o Cleiton, invadiu a área, olhou pra trás, chegou para ir queimar pro gol, bateu pro gol! Gol! Do Tom Benzzi! Cleiton número 9! Na marca de 6 minutos do segundo tempo! Recebeu livre! A Caldense tinha subido um pouquinho as linhas, né, ó! Aí ele recebe livre, arranca! Já vai olhando pro meio pra enganar o goleiro, ó! Ele vem, olha pro meio e fuzila! O Ellison tava esperando, talvez, o cruzamento, mas foi muito feliz, fez tudo... Pegou! Pegou um pouco pela bola mesmo, a gente já falava, né? Olha o toque pro gol! Pinto a Caldense! Salva o goleiro! A condição muito boa, né? Pra acabar arrematando, não conseguiu pegar no cantinho, jogou mais... Aí o Fabrício bateu em curva, ela vem fechada, desviou de cabeça! Era o Ba... Da Caldense, de novo aquele lance, ó! O toque perfeito do Baianinho, mas foi buscar no... Eu me assustei, viu? Todos nós! Aí o Fabrício, de longe pro gol, ela passa direito! Tuárez de Azevedo... Aí o Fabrício arriscando de novo, ó! Deu um tapa! Aí vem a Caldense! Chute de longe pro gol! Espalma, Felipe! Que tijolo de fora dar, hein? Vem na arrancada, a Oitinga vem trazendo e bate! Soltou uma bomba! E que defesaça do goleiro! Passou pertinho! Lá vem o Cleiton! É só meter a bola no meio! Segurou, cruzou, pintou o terceiro na cara do gol! Gol! Do Tom Benci! Guilherme Santos, número 20! Numa arrancada espetacular! Ele que rouba a bola e lança! E o Cleiton não foi fominha, não! Na hora que ele fez o gol, foi bem parecida a chegada, né? Ele veio sozinho, entrando na área, ó! Recebe o passe, foi bem parecido com o lance que ele fez o gol! Só que ele já olhou pro meio, ó! Agora ele meteu a bola! Certinho! Ajeitou com a canhota e só tirou do goleiro Elisson o Guilherme Santos pra fazer o terceiro! Três pro Tom Benci, zero! Pra Caldense! Fernando Fontana e o cara que você elegeu o melhor em campo, o Cleiton! Fez o gol e meteu uma assistência aí!